Para, nega. Que coceira é essa que não passa, cachorro? Ih, que bonitinha! Ai, que bonitinha! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu trago pra vocês o vídeo dos favoritos de maio. Eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, mas finalmente vai sair. E eu não tenho muita coisa. Eu separei 10 itens. Eu separei 10 itens pra mostrar pra vocês, que é o que normalmente eu separo. São os meus top 10 favoritos do mês. E eu espero que vocês gostem. Hoje eu tô com o cabelo preso, porque o cabelo tá uma caca. Eu espero que vocês não reparem, não se importem. O cabelo tá uma droga, eu vou lavar hoje. Eu fiz um coque bem xixenento aqui e vim pra gravar. Mas, compensação, coloquei um brincão, coloquei um batonzão. Que é pra contrastar aí e... Vocês não repararem muito no meu cabelo. O brinco que eu tô usando é da tendência chique. Eu mostrei aqui no vídeo de unboxing. Se você não viu, é só clicar aqui que você vai assistir. Com peças lindas que eles me enviaram. Peças de coleção nova. Então esse brinco é da coleção nova. É lindo, ele tem esse detalhe aqui, uma pedrinha rosa. Eu usei esse batom rosa. Que é o tiara de seda da Dylos, o batom mate líquido. Pra combinar e aí ele dá uma distraída desse cabelo cagado que temos hoje, né? Então tá bom. Temos um cachorro hoje, de fundo. Então, hoje vocês estão com a Lana aqui. O Clark tá aqui na minha frente. A Lana gosta de ficar aqui no sofá. O Clark gosta de ficar na poltrona. E eu estou fora do foco, que são os favoritos. Vamos lá. Gente, desculpa se a iluminação ficar meio que... Como que eu posso dizer? Mudando um pouco. A minha câmera tá normal, mas é porque a minha sacada fica aqui. E aqui é o único lugar que eu tenho pra gravar que a iluminação ficar melhor. Então é o sol que fica ainda e voltando. Isso eu não posso conseguir mexer. Não consigo mudar. Então se a luz ficar meio aí estável, eu peço perdão pra vocês, tá? Mas eu sou um vídeo de favoritos. Então tá tudo bem. Vocês estão aqui na minha sala conversando comigo. Não importa. Gente, vou começar com produtos de cabelo. Eu recebi... Eu ainda nem mostrei no vídeo de recebidos. Vai aparecer também no vídeo de recebidos que está por vir. Que é o shampoo e condicionador da linha Ciage Prolonga o Liso da Eudora. Gente, ele tem creatina, que é um produto muito bom para os nossos fios. Então eu usei esses shampoos e condicionador pra testar. E eu estou apaixonada e tá molhando toda a minha mão. Eu tô apaixonada, mas uma coisa que eu tenho que reclamar é a embalagem. Eu não gosto de embalagem de shampoo e condicionador assim de bisnaga. Entra. Porque normalmente eu deixo no chão, porque a parte da minha prateleirinha do box já vive muito cheia. Então às vezes eu deixo no chão e vai entrando água aqui na tampa e vai acumulando. E é uma droga. Então Eudora, vamos colocar numa embalagem aí de shampoo mesmo e de condicionador que a tampa é aqui em cima. Porque assim não rola não. Eu pelo menos não gosto. Mas o que tem aqui dentro é simplesmente maravilhoso. Eu amei o shampoo, gente. Ele é um shampoo perolado, mas ele não é muito, muito hidratante. Que bosta essa iluminação, gente. Tá difícil, gente. Não é muito hidratante. Então não vai deixar o cabelo pesado. Mas ele limpa muito bem o cabelo sem ressecar. E o condicionador, ele é um condicionador mais molinho. Assim, ele não é muito consistente. Então ele espalha super bem no cabelo e ele deixa o cabelo super macio. Deixa muito fácil de desembarassar. Eu sempre desembarasço meus fios no banho. Então ele ajuda muito. E eu misturo ele às vezes com o meu Violeta da Biocali, porque ele é branco. Então eu consigo misturar pra fazer aí um condicionador roxinho pra manter o matizado no meu cabelo. E, gente, ó, tô sentindo o cheiro daqui. O cheiro deles, pra mim, é cheiro de Yakult. Então eu gosto muito. Ele é bem docinho, bem gostosinho e fica no cabelo. Uma delícia. Tá super indicado. Eu ainda não fiz resenha no blog. Eu vou fazer. Mas é muito bom, gente. Se vocês quiserem comprar, pessoas que têm o cabelo liso naturalmente ou por processo químico... Ah, né? Vocês podem comprar porque vai, sim, deixar o cabelo mais alinhado e prolonga, sim, o liso. No caso, você consegue deixar o cabelo mais lisinho, mais alinhado. É muito, muito, muito bom. Adorei usar. Eu voltei a usar o meu Neutrogena Ultralight Hidratante Facial com Filtro Solar 30. Esse daqui é pra pele mistoliosa. Ele é maravilhoso, gente. Ele é ali, pau a pau, com o meu da Biore, que é um dos meus favoritos. E esse daqui, gente, ele é muito sequinho. Tanto é que você tem que passar até que um pouco rápido, porque ele já vai secando na pele. E ele hidrata. Então, assim, é maravilhoso. Ele tem o poder hidratante e tem o poder de proteção 30. Então é muito bom, gente. Ele também previne linhas de expressão. Não sei dizer isso, assim, agora. Mas eu acho que usando ao longo do tempo, ele vai prevenindo. Então eu gosto muito dele. Ele não é muito caro. Eu acho que ele é em torno de 30 e poucos reais. E ele é muito bom. Eu comprei o meu, acho que foi na... Não sei. Não lembro que hoje eu comprei. Mas foi online. Deve ter sido na Panvel, na Ultra Farma. Uma dessas que eu gosto de comprar nessas farmácias. Porque são mais baratas e normalmente tem frete grátis. Então, vale muito a pena se você quiser um hidratante bom pra pele mistoliosa. Esse aqui é muito sequinho. Vem de qualquer farmácia. E ele tem, se eu não me engano, pra pele seca normal. Então se você tem a pele mais seca, tem também a versão pro seu tipo de pele. E ele é maravilhoso. Tô usei bastante ele. Também pra pele, eu mostrei até aqui no vídeo que foi do VEDA. Da linha inteira Neoetage da Eudora. Que é a linha de pele deles. Eu tô usando bastante esse serum anti-sinais. Ele é um rejuvenescedor intensivo. Pra você passar na pele à noite. Eu passo ele antes do meu hidratante. Então, eu lavo o rosto, passo meu tônico. Passo ele, espero dar uma secadinha. E passo meu hidratante noturno. E eu gosto muito, muito, muito dele. Ele deixa minha pele super aveludada. Super sequinha. Não deixa minha pele melada. E, gente, não sei. Isso aqui a gente vê só o resultado anti-sinal ao longo do tempo também. Então eu tô usando. E, por hora, tô gostando bastante. Então eu usei muito ele. Usei todos os dias do meu mês de maio. Eu vou deixar o vídeo do VEDA sobre essa linha pra vocês aqui no box de informação. Se você não ver, é só clicar aqui embaixo, tá? Mas o produto de pele que eu também tô gostando muito de usar é novo. Comprei faz pouco tempo nas lojas americanas, no site. Que é esse creme para os olhos da Olay. Esse daqui é o Anti-Aging Eye Treatment. Então ele é um creme para os olhos de tratamento anti-idade. Então eu vi algumas resenhas e falaram que ele deixa a pele bem hidratada, que dá a dos olhos. E ele diminuiu um pouco as olheiras. Então por isso que eu comprei. Ele vem com 13ml. Ele é bem pequenininho, gente. Mas ele é muito rentável. Você passa só um pouquinho. Uma gotinha, assim. Uma dedada, vamos dizer assim. Que você aplica. Ele espalha no olho inteiro, ao redor dos olhos. Então ele é muito bom. Ele tem essa cor meio amareladinha, não sei se dá pra vocês verem. E ele tem uns pontinhos de brilho, que dá acho que uma iluminada, se você for usar por baixo do corretivo. Eu gosto muito de usar ele por baixo do meu corretivo. Eu sinto que meu corretivo craquela muito menos usando ele por baixo. E na questão das olheiras, eu ainda não sei dizer se eu tô vendo muito resultado. Mas na questão hidratação, eu tô gostando muito dele, gente. Eu tô usando há mais ou menos uns 20 dias, quase um mês. Porque não foi certinho no começo de maio que eu comprei. Foi na segunda semana, mais ou menos. E eu tô gostando bastante, gente. Acho que ele vai durar bastante pra mim, porque ele vem 13ml, mas ele dura muito. E com certeza eu vou comprar de novo, porque eu já tô gostando bastante do resultado de hidratação. E minha área dos olhos é bem sequinha. A minha palpa é um pouquinho oleosa, mas aqui embaixo é mais seco. Então por isso que eu tô gostando tanto. Mais um produto de pele. Esse mês, gente, eu resolvi investir... Investir não, começar a usar direitinho os meus produtos de pele, assim. Porque esse mês eu faço... Esse mês de junho, dia 17, eu faço 30 anos. Vários youtubers gringas, eu já tinha visto elas mostrarem essa esponjinha pra lavar o rosto. E eu falei, poxa, queria tanto. E aí eu não tinha falado, vou colocar no Google pra ver se existe aqui no Brasil. E eu achei, tanto é que eu comprei junto com esse creminho de olhos, que é essa esponja aqui. Essa, no caso, é a pretinha, meio acinzentada. Que é mais pra pele oleosa. Mas, gente, serve pra qualquer tipo de pele, tá? Lá nos Estados Unidos eu sei que tem da branquinha, tem uma meio esverdeada, uma rosadinha. E essa preta, meio acinzentada. Essa daqui, gente, eu comprei também no site das lojas americanas. É da marca Oceane. Esse tipo de esponja se chama Conjac, tá? Então ela faz uma esfoliação ultra leve na sua pele. Ela ajuda na oleosidade, então diminuiu um pouco a oleosidade. Isso eu tenho que dizer a verdade, eu não senti diferença. Mas, gente, na textura da minha pele, isso daqui tem mudado muito. No último vídeo que vocês viram que foi do Se Arrume Comigo pro casamento, muita gente elogiou minha pele, dizendo que tava radiante, luminosa e tal. Então, gente, eu acho que essa esponja tá dando esse resultado. Eu tenho algumas manchinhas, eu não tô vendo muito mais essas manchinhas. E a textura mesmo da minha pele tá muito boa, gente. Muito boa mesmo. Então eu tô gostando muito de usar. Ela é dura, ela é bem durinha. E conforme você molha ela, você vai apertando, ela vai ficando bem molinha. Bem molinha, você aperta, 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 aperta com água. E ela vai ficando bem molinha. Aí eu coloco o meu sabonete líquido aqui. E aí eu esfrego bem devagarinho por toda a minha pele, por uns dois minutinhos, um minuto e meio mais ou menos. E vou fazendo massagem no pescoço, movimentos circulares, pra poder ativar a circulação e dar uma esfoliada leve. Então eu uso ela praticamente todos os dias, só quando eu esqueço mesmo. E ela não tem me dado espinha, não tem me dado nenhum raste na pele, porque eu sou muito alérgica, como vocês sabem. Minha pele é muito sensível e eu não senti nada de ruim com ela. Então eu indico muito se você tem uma pele mais sensível, se você quer ir ver uma mudança na textura da sua pele, eu acho que vale a pena experimentar essa esponjinha. Eu acho que vende em perfumaria, mas como eu tava desesperada naquele dia, sabe aquela ansiedade? Quando eu quero uma coisa, gente, tem que ser pra agora. Quando eu achei no site das lojas americanas, eu falei, vou comprar agora. E aí eu comprei, foi frete grátis, eu acho, e eles me mandaram, chegou aqui em casa pelos correios, e então valeu super a pena. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de cuidados com a pele, né, mostrando como que eu aplico, mostrando todos os produtos que eu tenho usado, deixa um joinha nesse vídeo e comenta aqui embaixo, pra eu saber se vocês querem. É um vídeo que eu quero fazer há algum tempo, mas eu não sei se vocês têm interesse. Então se vocês tiverem interesse, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Maquiagem, gente. Gente, um corretivo que eu tenho usado bastante é esse daqui da Maybelline, da linha Fit Me. Foi uma amiga. Beijo, Sil, pra você. Muito obrigada, meu amor. Ela que trouxe pra mim de viagem. Viagem não, ela mora no Canadá e ela veio pra cá, pro Brasil viajar, porque ela é chique. E aí ela trouxe pra mim, eu pedi pra ela trazer pra mim, ela compra pra mim e eu paguei, claro. Então eu pedi porque eu tava vendo também a minha musa maravilhosa, a Kathleen Lights. Aliás, a Kathleen Lights que me fez comprar essa esponjinha também. A Kathleen Lights que usa esse corretivo muito, e aí ela me convenceu a comprar e eu gostei bastante. Ele é um corretivo de cobertura leve. Se você colocar umas duas camadas, até que fica uma cobertura melhorzinha, mas ele não dá uma cobertura muito alta, tá? O meu eu comprei na cor 20, Sable, porque eu não quis uma cor muito clara. Ele é... Vocês podem ver que ele é basicamente da cor da minha pele. Eu não sou, gente, muito branquelona, tá? Eu sou uma cor clara média, vamos dizer assim. Eu não sou muito branquela. Então essa cor deu certinho pra ficar exatamente do tom da minha pele. Então, às vezes eu aplico ele por baixo de tudo e passo um corretivo mais clarinho por cima pra dar uma iluminada e fica perfeito. Eu gostei bastante dele. Ele tem uma consistência bem levinha. Ele não craquela, ele não acumula nas linhas. Se você passar um pozinho, que eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando logo em seguida desse. Então eu tenho gostado bastante dele. Lá fora ele é super baratinho, mas eu acredito que se vocês comparem de alguma lojinha, não é muito caro, não vende aqui no Brasil, tá, gente? Infelizmente, igual o meu Instant Age Rewind, a Maybelline não trouxe esses corretivos pro Brasil ainda. Maybelline, traga para o Brasil, por favor, porque são muito bons. Então, usei bastante ele e gostei muito. Outro produto que a Silvia também trouxe pra mim, que eu pedi pra ela, esse, na verdade, ela me deu, que é esse pó da Maybelline também, da linha Fit Me. E esse daqui é na cor 135 Creamy Natural, que também a minha musa, a Kathleen Lights, usa e exatamente dessa cor. Gente, sou muito dessa, tá? De ficar vendo as gringas e querer copiá-las, tipo, na vida, em tudo, querer ser ela. Sou dessas. Então, a minha musa atual que eu quero ser ela é a Kathleen Lights. E eu comprei, comprei não, a Silvia me deu esse daqui, é a cor que a minha musa usa. Então eu fiquei muito feliz. Ele é um pozinho, gente, vocês podem ver que ele é bem esbranquiçadinho. Na verdade, ele é rosado, acho que não vai dar nem pra ver aí. E, gente, ele é um pó, pensa num pó fino, é esse daqui. Ele é muito fino. Até eu quero comprar um da minha cor mesmo. Ele é um pó, gente, muito, muito fino. Então, esse daqui, exatamente nessa cor, eu uso para assentar o meu corretivo. Por quê? Ele é rosadinho, então ele tem um tom mais iluminador. E ele tem, gente, tipo como se fosse um acetinado. Ele não é um pó mate. Ele é meio acetinado, parece que tem meio que uns brilhos. e dizem aí pela internet que ele é muito parecido com o pó, acho que é o Enfasize, da linha Mac, da Mac e da linha Pro, que é um pó que eu quero muito também. Então eu tenho esse e dizem que é muito parecido. Enfim, já estou me prolongando muito. É um pó muito bom, ele é um pó muito, muito, muito fino e que ilumina bem sem ficar muito brancão. Então ele não reflete o flash, isso que eu gostei mais. Então, gente, estou super indicado. Se você for viajar, compre esse pó. Se você for clarinha, assim como eu, bem clarinha ou clara para média, compra o 1, 3, 5 que ele vai iluminar bastante onde você aplica o corretivo e fica muito legal. O rímel que eu mais usei nesse mês de maio foi o Hypnose Drama da Lancome. Gente, ele é um rímel que eu tenho há bastante tempo, só que no começo, como ele estava muito molhado, ele estava muito novo, ele acumulava muito nas cerdas. Ele ainda acumula um pouco nas cerdas, só que quando eu passo, eu não sinto que fica aquele cílio muito empelotado, porque ele está mais grudentinho agora. Então, eu gosto muito desse rímel. Foi minha cunhada que me trouxe de viagem, a Lígia. E, gente, ele é maravilhoso. Ele é caro? Ele é caro, mas se você quiser ter um rímel bom desses mais caros, esse aqui é o melhor, eu acho, porque ele separa bem os cílios e ele dá volume. Por isso que eu gosto tanto dele. Eu gosto de rímel que dá volume. Mas, ao mesmo tempo, se ele deixa os cílios bem separadinhos, eu amo, gente, porque fica parecendo cílios postiço. Então, é maravilhoso. Eu não estou usando ele hoje, hoje estou usando da Eudora, mas ele é maravilhoso. Esse aqui não é a prova d'água, mas eu acho que tem a prova d'água também, e ele é muito preto, gente. Eu gosto de rímel bem pretão, porque aí deixa os cílios, parece que tem ainda mais. Então, hipnose drama da Lancome. É caro, mas vale a pena. E pra finalizar, gente, o batom que eu mais usei nesse mês... Ah, meu pai, mas tá difícil hoje. O batom que eu mais usei nesse mês foi o Brave da MAC, que também foi um dos batons que eu usei no vídeo passado do Se Arrume Comigo Pro Casamento. Ele é um dos batons, eu acho que é um dos batons que a Kylie Jenner usa pra ficar aquela bocona bonita. Então, eu gosto de misturar ele com o Honey Love, eu gosto de usar ele com o lápis da Milani por baixo ou sozinho. Ele tem uma cor meio marronzinho, meio cor de boca, depende do seu tom de boca ou pele, ele fica nude. Então, é um batom super coringa, vale a pena todo mundo ter. Esse aqui é no acabamento satin, então ele não é muito seco também, não é muito cremoso, ele dura até que razoavelmente bem nos lábios. Se você quer um batom da MAC que seja neutro pra você usar quase todos os dias, o Brave é um deles, vale super a pena. E eu usei bastante ele no mês de maio. Gente, eu não tenho nenhuma youtuber nova pra mostrar pra vocês, pra falar pra vocês, porque eu não assisti ninguém de novo nesse mês de maio. E também não tenho nenhuma série, porque eu estou de luto de Once Upon a Time, então eu estou de luto. Enquanto a quarta temporada não entrar no Netflix, ficarei de luto. Sabe aquela coisa de não quero me abrir para novas séries? Eu estou nesse sentimento. Eu quero sair desse sentimento, mas ainda não consigo, sabe? E eu estou sabendo que a Once Upon a Time vai entrar só em setembro no Netflix. Alô, Netflix? Como assim? Me parece que quem assistiu aí por sites, por torrent, já até terminou de assistir a temporada número 4. Então, Netflix, estamos um pouco atrasados. Vamos melhorar isso. Então é isso, gente. Esses foram os meus favoritos de maio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de me dar um joinha que aí você me ajuda muito na divulgação do vídeo, muito na divulgação do canal, do meu trabalho. Se inscreve no canal que a gente aumenta a família Mistura Feminina aqui no YouTube. Chegamos a 60 mil inscritos semana passada, eu acho. Gente, eu fiquei muito feliz. Eu agradeci nas redes sociais, eu agradeci no blog. Se você não me acompanha nas redes sociais, por favor, me acompanhe, me siga, me siga, me siga. Me siga no Snapchat, no Twitter, no Instagram e no Facebook porque tudo que é novidade eu posto por lá. Então eu agradeci a todo mundo. Muito obrigada, gente, pelos inscritos aqui no YouTube. Já chegamos a 60 mil e a meta desse ano é 100 mil. Quem sabe a gente consegue. Também eu quero agradecer muito, gente, pelas visualizações que eu tive no último vídeo. Foi assim, maravilhoso. Agradeço demais vocês. Muito obrigada por tudo, pelo carinho, pelas mensagens, pelos comentários. Amo que vocês comentam e conversam comigo aqui no YouTube, no blog. Então também, não deixe de acessar o blog, misturafeminina.com, tá? É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Deixem suas sugestões de vídeos aqui nos comentários para que eu possa gravar também porque, né, às vezes a cabeça dá aquela falhada, eu preciso de sugestões de ideias novas. E é isso. Muito obrigada, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!